Dentro do carro só eu vi ela fazendo as posição Ela desce, ela sobe, no choc malvadão É só catucatucadão, do teu xerécão É leão, cd, empurra! O teu xerécão é só catucatucadão 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 O teu xerécão Na base é eu e você por cima, tu dá sentadão Tua cara quando eu boto é que me deixa com tensão Joga a bunda no malvadão Joga a compressão, joga a bunda no malvadão Joga a compressão, joga a bunda no malvadão Joga a compressão Dentro do carro só eu vi ela fazendo as posição Ela desce, ela sobe, no choc malvadão É só catucatucadão O teu xerécão é só catucatucadão O teu xerécão é só catucatucadão Na base é eu e você por cima, tu dá sentadão Tua cara quando eu boto é que me deixa com tensão Joga a bunda no malvadão Joga a compressão, joga a bunda no malvadão Joga a compressão Joga a compressão, joga a bunda no malvadão 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 Joga a bunda no malvadão Joga a bunda no malvadão